Após a retirada caótica das tropas estrangeiras do Afeganistão, dezenas de cachorros foram encontrados no aeroporto de Cabul. Segundo seus novos donos, a maioria dos animais estava na seção controlada pelo Exército dos Estados Unidos, que abandonou o país após 20 anos. Alguns cães foram treinados para localizar explosivos. Funcionários de uma empresa encarregada da segurança no aeroporto estão cuidando e preparando os cachorros para a reabertura do terminal. Após duas semanas de férias forçadas, a equipe canina pode voltar logo à ação, já que as atividades têm sido retomadas lentamente no aeroporto. A Organização de Defesa dos Animais PETA acusou o governo dos Estados Unidos de ter abandonado dezenas de cachorros após sua retirada. A ONG fez um apelo ao presidente Joe Biden para que repatriasse os animais. O Pentágono rejeitou essas acusações e afirmou que as fotos publicadas em redes sociais mostravam cachorros de um abrigo afegão e não os animais sob a responsabilidade do exército americano.